Olá meninas, olá meninas, mais um videozinho do LIMA-CBN, nós, está uma molecada, é, essa é uma nova norma aí do YouTube, do Brasil, YouTube mundial, né, canaizinhos que não são friend family, canais família, não serão mais monetizados, filho, é tudo que eu queria, vai ter canalzinho que fica mostrando putaria, bebida, besteira, vai tudo pro corró, corró do caracatá, entendeu, tudo que eu queria, não estava afim de, o YouTube do Brasil voltar até ser o velho raiz mesmo, e voltou, né, filho, sem putaria, fica bom assim, fica muito bom, bom demais, o YouTube é uma plataforma de entretenimento, não uma plataforma pra ganhar dinheiro, faz conteúdo que você quer, que vai sair agora bastante, vai ser estupagando, velho, nesse canalzinho, dá um take, desce, ó, compre no LIMA-CBN, CWB, hehehehe, tá afim de um computador legal, compre na empresa X, compre na empresa P, compre não sei o que lá, é o que vai sair, filha, vai virar merchou, merchou, e vai ficar legal assim, esse canalzinho bosta aí que fica, botando merda aí, de bebida, putaria, e outras coisas mais, vai acabar, vai acabar o dinheirinho pra ele, vão ficar tudo chorando, apostem comigo, apostem, daqui a um dia vai ter canal dizendo, olha gente, não vou mais postar vídeo, porque o YouTube não está me dando mais dinheiro, então, quem quer manter inscrito, vai se manter, quem não quiser, é, é, fudeu família, hehehe, entendeu, é o que vai acontecer, com muitos canaizinhos aí, é, o que eu quero é que aconteça mesmo, canais merda aí, que não toma nada pra ninguém, mostra bosta, e vai sumir mesmo, tomara, assim seja, hehehe, é isso aí, vídeozinho rápido, só pra falar isso, e espero que eu se foda esses canais de bosta, hehehe, valeu, fui, ah, meu canal, tô nem aí pra monetização, e aí